E um montão de treino. Vão por mim. Podemos até ser pequenas, mas nossos corações são fortes como de cavalos. Somos pequeninas, mais poderosas, com charme e elegância, mais esforçadas que nós não há. Somos um trio, vamos ganhar, seremos nós, as primeiras a bandeira agitar. Não desistimos mesmo, em dificuldade temos consciência de que tem que melhorar. Pequenas sim, e daí, derrotadas, nunca até cabiam. Descanso, mas não vamos parar, somos mais fortalecidas. Corações tão destemidos, somos mais fortalecidas. Somos mais fortalecidas. Pensaremos bem unidas, pra sim vencer. Somos que o de mar cruzeirês, você pode crer. Com determinação nós, traremos a vitória a essa nação. Somos mais fortalecidas. Fortalecidas, corações tão destemidos. Somos mais fortalecidas. É jogar pra vencer, há caminho da glória. E cada desafio é pra conquistar. Somos mais fortalecidas. Fortalecidas. Fortalecidas.